Pronto, voltei aí, liguei o flash Agora vai dar pra vocês verem melhor Vai clarear né Ó, caixinha Norton, caixinha Norton Fazendo as roscas, certo Fazendo as roscas tudinha Aqui é caixa seca Mas o torno tem Fuso e tem vara, certo Liga Funciona redução Não tem nada quebrado Torno, nada quebrado Nada quebrado Nada quebrado Aqui ó, foi Eu fiz, tem vídeo no canal Mandei fazer Todas as engrenagens dele aqui Novas, zeradas, tá aí ó As engrenagens Zero, 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 de tudo Tá aí as engrenagens Certo, todas as engrenagens Dele de rosca Feita zero, foi feito Tem vídeo no canal Um torninho funcionando Tudo, tudo Vou ligar aí pra vocês verem Ó, mostrar aqui pra vocês O barramento dessa máquina O barramento da máquina Não tem Não tem Nenhum desgaste A geometria desse torno aqui Eu já fiz vários Testes nele aqui Não tem Não dá Assim, diferença De Medida De corte Não dá A largura desse barramento Desse torno Esse torno aqui Galera É um torno Esse torno aqui É um torno Do barramento muito largo Certo É porque eu tô sem nenhuma treina aqui Aí não dá pra medir Mas o meu palma é 25 centímetros Tá aí ó Ele vai dar aí uns 35 centímetros de barramento Tá aí ó Certo Passagem ó Passa uma peça Um ar de uma moto aqui Beleza Na cava Paulo ele tem a cava? Não Ele não tem a cava Mas ele tem as castanhas Tem as castanhas normal né Dele né Da placa E tem as castanhas que vira Aqui as castanhas Você tira essas E bota essa assim ó Certo Você tira essa aqui E bota essa As castanhas que vira Pra você pegar o negócio Uma peça maior Certo Que que acontece Esse torninho aqui galera Como eu já falei no começo do vídeo Eu vou vender esse torno Paulo qual é o valor de um torno desse? Esse torno aqui Eu vou fazer também O mesmo esquema da planinha Esse torno aqui É frete grátis Pra Fortaleza e região metropolitana Pra fora aí não tem condição De eu mandar galera Não tem condição de eu mandar A gente tem que ver Como é que vai fazer com frete Certo? Aí o que mais? Vamos funcionar o torno Funcionar ele aqui agora Pra vocês veem ele funcionando Opa Só um minutinho Que tá o negócio aqui Errado aqui Aqui tem um Um bicho aqui ó Eu vou ligar logo ele aqui Na redução Pra vocês verem Reduzido Aí Reduzido ele Reduzi ele aqui Aqui tem uma Travinha de segurança Certo? Que eu fiz Vamos ligar o bichão aqui Aí ó Aí é a rotação dele Mais baixa Aí ó Nada É um torninho Nada a desejar Certo? Isso aqui é a rotação O RPM mais baixo dele Ó Funcionando normalmente A hacha de De câmbio ó A hacha nova Funcionando Fuso vara Agora eu vou levantar A marcha dele Pra vocês poderem ver Solta aqui a redução E Roda aqui E bota esse pininho Aqui pra dentro Ó Aí você vem aqui Dá uma rodadinha aqui ó O pininho vai cair aí ó Beleza? Aí o pininho ó Aí você liga ele aqui ó Certo? Vamos ligar aqui o automático Aqui ó Vamos desbastar uma peça Aí ó Funcionando o automático Aí do turno Certo? E esse turno aqui Ele tem uma vantagem Que eu vou mostrar pra vocês Já já Aí ó Beleza? Ele tá rodando pra cá né? Nesse sentido Nesse sentido Não vou desligar o turno Eu vou só fazer isso aqui ó Ele roda o contrário ó Tanto você consegue Desbastar Indo pra lá Como você consegue desbastar Vindo pra cá Sem precisar desligar o turno Sem precisar desligar o turno Você quer parar? Você vem aqui Para ele ó Entendeu? Vai ligar aqui ó Ah liguei aqui né? Agora o transversal Transversal pra lá ó Transversal funcionando ó Essa maquinazinha aqui galera É uma máquina antiga Mas funcionando tudo Tudo Você bota dentro da sua oficina Você vai ganhar dinheiro com ela Qual é o preço dessa máquina Pessoal? O preço dessa máquina aqui É 15 mil reais Frete grátis Pra Fortaleza e região metropolitana Frete grátis Certo? Aí aqui ó Vou deixar pra vocês aqui ó A gente tem que desligar aqui ó Ó Você vem aqui né Tá vendo? Vamos lá Vamos ligar aqui de novo Ó Pra cá Tá vendo? Faceando a peça aqui na placa ó Aí eu venho aqui ó Tá Ó Entendeu? Aí eu vou dar um passe num Num volante de freio Volante de embreagem de um carro Aí eu venho aqui só Tome Aí ele fica trabalhando aí sozinho ó Você fica só olhando Fica só olhando pra ele E ele trabalhando pra você aí Ganhando dinheirinho E você Só olhando Certo? Aí aqui ó Aqui é rosca pessoal ó Rosca Vamos parar o torno aqui Vou deixar pra vocês aqui Uma maquinazinha Só o filé Aí ó Rosca Aqui é rosca Tá fazendo rosca ó Aí ele tá fazendo a rosquinha aí ó Beleza pessoal? Tornei um metro entre Um metro e meio entre ponta Todo funcionando automático Rosca Faz tudo aí Agora tem uma coisa Esse torno só faz rosca Em polegada Se você quiser fazer pra milímetros Aí você tem que mandar fazer as engrenais Isso aí é uma coisa que Quem quiser comprar ele Já fica sabendo logo daqui no vídeo Beleza? Mas tá aí Vai desse jeito aqui Um torno do meu uso Eu decidi vender esse torno Porque Ah é porque o torno tá quebrado? Não Tá aí Funcionei o torno todinho pra vocês verem O torno tá funcionando Tô trabalhando Só que a gente Eu decidi botar pra vender Beleza? Aí relembrando A planinha aqui Quem tiver interesse 4,500 né? Eu falei? Foi 4,500 Do jeito que tá aqui Eu vou ajeitar Vou ajeitar Vou fazer essa instalaçãozinha aqui Vai com esse acessóriozinho aqui Coisa aqui Certo Aqui tá explicado mais que tudo E Tem esse aqui Esse aqui também Vai desse jeito que você tá vendo Só não vai essa ferramenta aqui Ferramenta eu não posso mandar Eu tô vendendo a máquina Certo? Vai as castanhas Vai as castanhas Vai do jeito que tá aqui Só fácil desligar ele da tomada Beleza pessoal? Esse aqui 15,000 Frete grátis pra Fortaleza E região metropolitana Certo? Quem tiver interesse num torninho aí Tá aqui a oportunidade de você ter um torninho aí Na sua oficina aí Torninho fazendo todo tipo de serviço Quem gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva E compartilha aí pra nós Valeu Um abraço E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom Obrigado.